Mais um vídeo de vontade de Deus, um jogo aqui de caça de dinossauros, só que meio complicado. Aqui tem essa engrenagem aqui, no lado direito inferior aqui, você toca nela, demora. O problema é que esse minuto de pistões fica tocando e não acontece nada. Aqui quando eu comecei o jogo, a qualidade gráfica estava normal, aí eu pus na alta. Tirei a música, só esse som aí de mar aí. Invertido aí é outra coisa. Sensibilidade tem a ver com o controle aí. Não mexe mais nada, só coloquei na qualidade alta e tirei a música. Sensibilidade. Está vendo escrito sensibilidade? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é... Agora está como se fosse um quadrado aqui do lado. Está passando com uma linha aqui. Você toca nela e eu deixei aqui. Quase no máximo, que é muito ruim. A sensibilidade da mira é horrível. A mira desse jogo é horrível. Se você deixa muito no mínimo, fica ruim. Se você deixa mais para o máximo, também fica ruim. Aqui ó. Você toca aqui no lado. Ou se você vai puxando assim ó. Na tela. Deslizando para cima. Vai descendo e vai mostrando tudo. A jogabilidade dele. Controles. Riffle. Voltar para caminhar. Cavalo. Jipe. Tem veículo. Ah. Combustínio. Vem veículo. Mira. Riffle. Saúde. Vai direto. Saúde. Se os bichos vêm do nada e se matam. Pronto. Acabou. Nunca adianta. Não sei. Nunca adianta essa saúde. Gás. Não precisa ser uma granada. Amida. Composto. Marca o composto. Ah. Isso aqui. Casgol. A besta. Ative. Alivais. Busca. Apim. Tem uns. Vários. Itos. Sumo. Chas. Sumo. Gas. Desbloqueio animais. Várias. Coisinhas. Outros robos. Deve ser do mesmo. Fabricante desse. Os animais que tem para a gente. Os animais que a gente tenta caçar. Mas na maioria das vezes. Eles que matam. Gente. Ah. Estou meio ruim. Aqui no canto direito inferior. Pode ver que está escrito em português. Quando eu comecei estava em inglês. Aí é só tocar em português. Mas eu tive que tocar várias vezes. Até selecionar português. Vou tocar aqui embaixo. Feche. Jogar. Tem esse aqui. Está nos acelhos. O carro. Aqui eu estou com zero. Essa placa. Essa plaquinha aqui embaixo. Bem no centro. Inferior. Tem uma plaquinha zero do lado. Eu não peguei nenhuma. Tem que pegar os objetivos aí. Para ganhar ponta aí. Para ganhar ponta aí. Para ganhar essa plaquinha. Tem que ganhar ponta. Para ganhar essa plaquinha. Tem que ganhar ponta. Vou jogar um jogo com este item. Aí. Assista. Tem que ver propaganda. Vou jogar com o cavalo. Tem a bota. Para comprar. Esse elefante. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Como é que eu saio? Tig. Dente de sabre. Ah. Eu já vi esse inimigo aí. Tentacle. Acho que é um polvo. Uma malulha. Fica na beira aí da praia. Pá. Aqui eu divido os itens. Libre 100 limitada. Combustível limitado. Olha. Granada. Milha. Sei lá. O que que é isso? É um bicho né? Esse aqui. Já me matou. Um outro. Que parece um relicioneiro. Também. Já me matou. Fogueira. Eu fiz uma fogueira. Até cobra. Uma água. Não tem na água ainda não. Bilóculo. Tem até calor. Só que eu não achei nenhum veículo. Eu usei nenhum veículo né? Parece que eu tenho que comprar né? Você não acha os veículos. Vou jogar. Olha. O lado. Essa bolinha aqui. Do lado. Esquerdo. Inferior. O personagem. O movimento do personagem. Do lado. Direito. Inferior. É a nossa mira. Terrível. Vocês veem que eu não consegui mirar. Um bicho nenhum. Eu já tentei calibrar esse negócio aqui. Mas. A acessibilidade não é horrível. Não tem jeito não. Olha ali. Aquele bicho ali no canto ó. Já me matou uma doze de vez já. Olha. Você precisa matar ele agora. Aí. Três por cento. Sei lá que porcentagem é essa. Teve um bicho que eu matei. Coletei um. Os ossos dele. Olha. Esse aqui morreu. 15 por cento. É o coração ali. Acho que tem que coletar lenha também. Olha lá. No centro superior da tela. Tem um zero ali. Com uma badeira. Acho que é uma badeira do lado. A gente faz fogueira. A gente vai jogando. Um jogo aqui escuro. Nossa. Aquele passarinho ó. Falei um demônio. Ah. Estou vendo que minha voz está ruim. Não estou muito bem ainda. Não veio aqui no meio. Muito bem que está esse bicho. Aí. Essa mira. Uma desgraça. Aí. Já me achou. Aí. O cara não morre com um tiro não. Aquele bichão lá. Morreu com dois tiros. Esse aqui. Deve levar três. Aí. A gente tem que ir andando. Coletando material. Olha. Essa badeira aqui. A gente não pega. Parece um pedacinho pequeno. De madura. Para para lutar. Olha. Olha. A beira aí da praia. Às vezes. Aparece os tentáculos. Olha. Olha lá o tentáculo. Olha. Olha. Eu não sei se dá para matar isso. O tentáculo. Olha. Ae. A gente vai virar um pouco. O arco eu acho que tirou muito bonito Eu não sei se vai... Se vai ter um potente que o ta... A pistola ai Agora eu to só com um pente Esse arco aqui pra roubar é horrível Vai sair toda a luz Vai sair toda a luz o personagem ainda esquisito, parece que ele tem algum problema um velho, cabelo grisalho perdi de vista aquele que passa ali jogabilidade até que é simples quando você está com madeira, você pode não sei como, pode ver que mudou aqui no centro superior, tem uma fogueirinha não sei lá como eu arrumei madeira acho que tem uma barraca lá na frente tem um passarinho do lado está escurecendo, o jogo aqui anortece o coração pensou, olha, derdeu está escurecendo? eu vou colocar o zinho e ver o que me passa ali ah, que tentáculo para o mapa, você troca aqui, olha, toma busca aqui na esquerda você toca nela eu não sei bem direito aqui, tem um cara com o chapéu, não sei se sou eu pode ver o mapa, tem um rio que bifurca tem uma coisa que se fosse uma ilha com um rio que bifurca divide a ilha em três olha, agora estou indo doido por aqui vamos ver se eu acho uma briga, está escurecendo aqui a minha missão é matar um de quatro oi rio aquele rio lancerote dá que eu matei preciso matar mais três eu não ia achar eles olha, vai passar ali vai passar ali vai passar ali, peraí escuro, estou vendo nada escuro, estou vendo nada é isso que é muito caro é isso que é muito caro oi? Não vê nada Bora fazer uma fogueira Não ouvi, parece que é um acampamento isso aqui O bicho tá do lado Não tô vendo como é que tá Vou ver que tem taco Eu vou verρά-lo aqui Eu vou ver que o bicho aparecem do lado Um arco-lo Aí Ah Vamos lá. Isso aqui é estranho, pode subir. Tá bom o copinho relógio. Vou tocar aqui na fogueira. Não sei se essa fogueira não ilumina nada. Tá com a mesma iluminação. Não sei se ela vai espantar o bicho. Não tem como passar a cabana. Não tem como passar a cabana. Eu toco aqui. Esse pergadinho acontece data. Olha aí. Deixa eu ver o parceiro que faz. Vamos ver o gráfico. Razoável esse jogo. Só que a jogabilidade é horrível. A mira dele, principalmente, é horrível. No começo tem um tutorial de armas e coisas. Ainda estou gostando disso aqui. Está escuro ainda. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Parece melhor. Vai controlar aí. Vou botando a palha aí para o outro lado. Olha aqui. Eu to himneo no mapa. Pode ver. Essa bolsa ali. Norte, sul. Oeste, oeste. Passou a pané no centro. na minha visão, está apontando para o lado que está esse leque meio esvendeado vou tentar contornar para a construção, sei lá, as madeiras do outro lado desse lado, vamos ver o que é o meu coração está aqui com o cifre, com aquele cigarrão E aí 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 e agora para amanhecer e agora o jogo é para jogar no escuro e aí 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 e 16% ganhar uma placa daquela zero e aí 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 está no escuro, não tem lanterna, não tem nada se ele ser de uma fogueira, não serve para nada os bichos sumiram estou andando e ainda não entrou um benco nenhum fora da água parece um coração parece que não estou vendo nada você toca aqui nesse mapa agora eu não sei ah, parece que eu vi ué, muda de lugar toda hora tem um rinocerante aqui eu estou com ele, mas não acontece nada tem que atravessar um lago para chegar e ver ele vou voltar não vou comprar nada aqui com o dinheiro real aqui nesse canto aqui tem mais escrito loja embaixo aí você compra o dinheiro real aqui você compra com essas negócios aqui que você ganha não, não, não é difícil então, eu só assisti a fazer com a galera jogar um jogo com esse tipo você tem que assistir só descei de dinheiro já tem um bicho ali do lado e a munição da arma está acabando para ficar parada dá aquele barulho de mar e caramba agora dano é esse bicho que eu tenho que matar caramba caramba eu já tirei flecha pra caramba está começando a chover é a é não é 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 e E esse passarinho? É esse lugar. Aquele lugar lá que eu tinha começado era bom. Acho que é outra parte aí dessa saída. Aí, tô pedindo que deixou o jeito agora. Uma diatria, sei lá o que que é. Que amistão. Aquele lugar lá que tava chovando é o melhor. Vocês viram? A jogabilidade dele é ruim. Os gráficos até que é legal. Aí ele é grande pra caramba. Assim, eu dei no pé, crede. Mas tiver um veículo. Que nem tem lá uma moto, jim. E mais rápido. Aí ele ia ficar pequeno. Tem cavalo também. Só que eu não desboquinei nenhum. Ó, uma barraca. Isso que eu queria. Aquela vez que tava gigante, eu tinha visto essa barraca aí. Vamos ver como é que ela é. Ó. Caso vida. Aí. Saúde. Mas olha. O item, não sei onde tá. Aquele coração ainda tá 15%. Mano, tem uma beirada mais baixa que uma guia. Mas ele não entra, ó. Eu tô tentando chegar perto da porta. Ele não vai. É, fora os itens que a barraca deu. Ela é inútil. Eu não posso fazer nada. Eita. Aquele lá parece maior, hein. É o mesmo bicho que eu tô caçando. É o mesmo. Ah, caramba. Consegui mexer isso aqui direito. Aí. Consegui. Matar. E aí você mata e pega esses uns aí, 27% pra ganhar uma plaquinha dessa, eu tô com 27% completado pra ganhar uma plaquinha daquela, aqui é uma plaquinha dessa aí, vai comprar algum item, precisa de várias dessas, coisa igual 30, falha no gráfico, que negócio branco, isso é cefálico, o que é isso, uma garrafa, 27% da garrafa, e você apenas jogou uma bomba de gás e alguns peletores irritados, localizar, amanhã, próximo, próximo, eu tô tocando aqui longe, não vai, eu toquei no Twitter aqui, esse passarinho passa no Twitter, não acontece nada, aí, eu desliguei a internet aí, eu não sei se é isso meu, não aconteceu nada aí, já morri, ó, já era, esse bicho veio até na água, caralho, me matar, mas eu entendo, tô quieto, tô fazendo nada, eles não podem acabar, eu tô batendo aí, fico quieto no canto, não vem o bicho do nada, me mata, não entendi, hein, o negócio da garrafa, tava tocando passarinho, não sei se por que ele tá de ser internet, eu desliguei pra não ficar propaganda aparecendo, eu não sei se é por causa disso, o lugar é frio, tá caindo uma dev, não tem umas placas aí de gelo, de água, se quiser mudar de ilha, eu acho que vai servir algum bicho, vou botar, ó, não veio, eu já escutei uns bicho aqui, quando posso dar água, querendo me pegar, tem peixe também, na lista lá de, de animais lá tem peixe também, mas foi legal, esse negócio da garrafa, só não serviu pra nada, né, porque eu não entendi, pode ser isso, que o airfare tá desligado, pode ser isso aí que deu treta, vai tá no passarinho igual do Twitter, aí eu não sei se, se ele quer que conecte algum Twitter, sei lá, foi legal, mas, não, eu consegui usar esse, esse negócio aí da garrafa, compra, fala pra comprar numa loja, na barraca, não acha essa barraca, que não apaga picareta, se essa barraca for, perguntando pra lá, é picareta, ó, aqui, esse truque daí, vê que legal, que chora, 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 é uma ilha bem boa, um truque, um truque da ilha, do borde, do outro ativo, esse aqui tem que pôr umas trilhas, vai fazer uma trilha, vai fazer uma trilha, e vem até que lugar, e que chora, que chora, que chora, paciça, do caramba, essa Close... oilha esse corre? para ele dar mais rápido eu toco na arma, olha tem uma estrutura ali tudo para ele dar mais rápido eu toco na arma, quando eu toco o arco eu toco na arma para ele guarda a arma, eu toco o arco ele fica andando com o arco e não guarda o arco, ele fica bem leve, é melhor trocar para a arma que ai você começa a andar e guarda a arma sozinho eu quero subir aqui, tem uma visão melhor ai da ilha, tem uma ponte aqui, acho que vai ter duas né, vai ter três né, um aqui, interessante hein, tem uns gráficos legal, a ideia é bom o jogo, só que a jogabilidade dele que é ruim, você tem que acostumar depois se vocês quiserem acessibilidade que eu achei melhor, é só vocês montarem o vídeo ai eu vou mostrar como é que ta configurada a acessibilidade que eu to usando, eu achei melhorzinho essa aqui é a ponte maior, eu não acredito né, a bateria estava quarenta e tantos por cento agora já veio chegar a quinze por cento, caramba né, já ta escurecinho, vai dar o meu tudo ai, roscou mano, ah tem um lugar no começo do jogo, que eu fui tentar ir, eu não to consegui andar direito não, olha como que ele anda, se vai ter algum problema, a onda é bem esquisita, olha lá meu próximo vítima, vai lá, fica parado, seja uma vítima boa bom que o arco é infinito ai que droga, fica para trás do meu acho que está, é um pouquinho mais brincadeira. acho que estamos cheando com vcquei, pelo menos não acho que é um tempo que estou vendo, tem vcquei não Tô vendo quase nada Mano, o que você não tá falando? De repente parece que você perde o controle da mira Ela começa a rodar Vai meu filho, taca a flecha Tô nem velho Não sei se eu matei ou se esse é outro De festa pra caramba, o bicho não cai Aí Foi reto aqui, vamos ver Onde é que ele tava? Ele tava na água Como é que eu pego isso? Ó, sei lá É isso aí gente, espero que eu gostar desse jogo Ó, minha munição voltou um pouco Tô com dois pentes Tava só com um Não ganhei nenhuma plaquinha, tá 34% aí O que tá virando aqui é matar esses rinocerontes Isso aqui é um perigo esses negócios Tinha um lugar estreito aí da ilha Eu entrei e não saí mais Eu tive que sair e voltar pro menu principal Porque eu me rosquei, mano Não tinha como ficar roscado, mas eu me rosquei Quando fica de noite, você não vê nada Você não vê os bichos tarras Não tô andando, não tô achando bicho mais Ah, tem uma linha Cara, o que que é isso? Olha, o peixe vem pulando, mano Vou aqui no arco e flecha, que já que é infinito Tá escuro, eu não vou acertar nada Tá escuro, eu não vou acertar nada Olha só Tinha um do lado, nem fez barulho É isso aí, vou ficando aqui com essa morte Espero que tenha gostado do jogo Achei mais ou menos Não gostei dessa ideia, de escurecer e não clarear mais Só se eu reiniciar Eu voltar para o menu principal e iniciar o jogo de novo Olha esse lance aí, da escuridão eterna E a mira, que é horrível O jogo até que é bem legal, a ideia é boa Ele é grande, o gráfico é legal Um joguinho bem legal, mas só que Fora essa parte da noite eterna A mira que é horrível Vocês não vão entender quando vocês tentarem jogar Vocês tentarem mirar Mas a dica que eu dou É usar a minha configuração de sensibilidade que eu gostei É só vocês voltar o vídeo lá que vocês vão ver a sensibilidade É isso Espero que tenha gostado bastante desse jogo Se não tivesse essas duas falhas Eu achava que falava que era perfeito Mas Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo do canal Tarot Games Tchau 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 Tchau